A Pequim Cachiche Apeka nascar Eumad hoxh é Quia que é tu se janei Com hoa hoxh é Com hoa hoxh é Apeki kashish Sarparošh é Apeka nascar Eumad hoxh é Quia que é tu se janei Com hoa hoxh é Com hoa hoxh é Apeki kashish Sarparošh é Apeka nascar Apeka nascar Apeka nascar Apeka nascar Apeka nascar Apeka nascar Tirei fai amado me Ulja ramos sada Tirei tawalo me Tirei pina quei Amna karar Janei man Tujpepe to Jamei nizar Chalai Chalai Mele jana Tu meira Tu meira Tiwana Na meri Khatak Na meri khatak Na meri khatak Na meri khatak Na meri koshoş hai Ap ka nashan Iumat hohsh hai Kya keh Tumse jane jane Dane jane Amém. 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 Amém.